Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Além do Pitch, esse podcast onde eu converso com um dos líderes do nosso comitê e com uma das startups investidas. E no papo de hoje é sobre as fintechs. E para me acompanhar nesse papo, eu convidei nada mais, nada menos que João Bezerra, o nosso touro de ouro em investimentos, também que vai acompanhar nesse papo Mariana Bonaro, CEO do Bart Digital. Seja muito bem-vindo, meu nome é Danilo Alves e você está no Além do Pitch. Gente, muito obrigado por essa entrevista, por esse bate-papo que a gente vai fazer hoje. Mariana, eu acertei seu nome? Não, você errou, Danilo, é Bonora, mas fica tranquilo que muita gente erra. Eu já vou começar a fazer uma pergunta para você. Primeiro, eu queria que você apresentasse a sua startup. E por que esse nome, Bart Digital, que eu achei meio diferente do que a proposta da startup? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A Bart é uma empresa que faz tecnologia para facilitar o financiamento agrícola. Então, a gente trabalha muito com a desmaterialização. O que é desmaterialização? É digitalização, possibilitar toda a emissão dos títulos de crédito, garantias do financiamento agrícola em formato digital. E por que Bart? Porque quando a empresa foi criada, em 2016, ela tinha um foco muito específico em uma operação de financiamento do agronegócio chamada Barter, né? Que é aquela troca que o produtor rural faz dos produtos agrícolas pelos insumos. Então, por isso, Bart. E aí, com o decorrer do tempo, a gente achou que fazia mais sentido abrir o nosso espectro de atuação. E aí, a gente acabou não sendo mais... O nome talvez tenha ficado um pouquinho diferente, mas ela tem uma relação muito próxima com o financiamento ainda. E você, João, muito obrigado por ter vindo hoje nesse nosso podcast. A gente está querendo te chamar faz tempo. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte. Você veio do mercado tradicional de banco e mudou para o mundo da fintech. Hoje, os bancos têm uma treta com a fintech. Como que o pessoal te vê? Porque, tipo assim, você era do Itaú e veio agora no mundo totalmente de fintech e é um dos grandes nesse conhecimento. Como que foi essa transação para você? Olha, na verdade, a gente não tem... Eu acho que nós não temos um conflito aqui. Esse é o problema hoje. Porque quando as fintechs nasceram, elas nasceram meio naíveis, meio ingênuas. Tipo, eu vou matar os bancos, não vou respeitar o regulador. E não existe isso. Porque o regulador existe com uma função, para regular o mercado, fazer as coisas acontecerem, dar instabilidade. Em um dado momento, os bancos começaram a perceber que as fintechs não eram intrusos, mas alguém que você tinha que trabalhar juntos. Ao mesmo tempo, as fintechs perceberam que os bancos são alguém que podem investir, financiar e podem fazer o teu negócio crescer e se transformar. Porque hoje, dentro de um banco, qualquer empresa muito grande, se você não tiver inovação aberta, que é trabalhar em parceria no ecossistema, você não consegue desenvolver internamente. Então, olhando, logicamente, eu tento olhar com equilíbrio, tanto lá dentro de uma grande instituição financeira e dentro da fintech. Acho que a palavra-chave aqui é parceria. Então, na hora que você consegue equilibrar esse ponto, você acha o ponto ideal. Porque a fintech veio para tirar a fricção do sistema financeiro. Aquilo que um grande banco, uma grande instituição, não consegue porque não necessariamente consegue entender as dores que estão por aí. Hoje, a Bart faz parte de duas estratégias de investimento nossas, que é além do fintech, o agtech. E qual é o diferencial da Bart? Qual é o que você acha que as outras fintechs ainda não viram que você conseguiu ver? Eu acho que, principalmente, o fato da gente ser especialista e se preocupar em fazer muito bem o que a gente se propôs a fazer, que é a digitalização dos recebíveis do agronegócio. A gente está trabalhando com essa digitalização há bastante tempo, há pelo menos seis anos. Isso também vem da minha atuação profissional anterior. Eu era advogada, trabalhava em indústria de químicos. Então, a gente conseguiu se especializar e, primeiro, entender as possibilidades do mercado, entendedores e antecipar tendências. A gente brinca que... A gente brinca, não. A gente vê que a Bart sempre consegue se antecipar e lançar algumas funcionalidades antes de algumas outras empresas. E aí, dentro disso, a gente fazendo o que a gente se propõe a fazer muito bem, a gente conseguiu, daí sim, abrir novas vertentes de negócios. Mas eu acredito que esse nosso foco, de ser especialista e fazer alguma coisa muito bem, é um diferencial que, muitas vezes, a gente vê as startups querendo fazer tudo, querendo abraçar o mundo. E a gente está fazendo de uma forma, vamos dizer assim, inversa. João, você já viu vários pints aqui. Quando você viu o da Bart, o que te interessou que você falou assim, isso aqui tem um diferencial? O que eu já te falo. Primeiro, tirar a fricção. Então, o que a Mariana falou, o que ela faz? Ela deixa o processo mais liso, mais fácil, mais rápido, trazendo eficiência para o Brasil, quando você tem esse tipo de trabalho e eficiência. Segundo, é você conhecer aquele nicho, conhecer exatamente aquele segmento de uma maneira especializada. Não pense que as fintechs, grande parte dos founders, depois a Mariana pode falar um pouco dela, são todos caras de tecnologia ou de finanças. Muitas vezes, eles são aqueles que entendem do processo que a fintech se estabeleceu, onde ela fez, de uma certa maneira, que o processo financeiro, o próprio processo como um todo de pagamentos ou de financiamento, ficou invisível para aquele que estava usando, estreitando muito, diminuindo o tempo necessário para que você pudesse fechar um processo. Então, a primeira coisa que nos chamou a atenção com relação ao bar digital foi isso. Essa foi a primeira. A segunda é o fato de vir do agro. Então, a questão de vir do agro, as fintechs, a gente pensa em fintech, a gente sempre pensa em bancos digitais. E, na realidade, fintech, ela está aqui embebida no dia a dia das nossas vidas, em tudo que nós fazemos, em todos os movimentos de qualquer segmento de mercado. É isso que, cada vez mais, a gente vai procurar. Não é a fintech pura ou banco digital, que é isso que vem à cabeça, mas a fintech é aquela que consegue financiar um determinado segmento da comunidade ou da sociedade, ou da indústria. Eu já trouxe um ponto. Você já vem... Como o seu problema é relacionado a agronegócio? Você veio desse mundo? Eu vim. Na verdade, eu era advogada antes, mas eu trabalhava dentro de uma indústria agroquímica. E dentro dessa indústria, eu trabalhava muito com financiamento agrícola. E foi justamente aí que eu entendi esses gargalos operacionais que a gente poderia resolver com, não só tecnologia, mas com uma nova abordagem do processo. E eu acho que isso que o João falou, de você tirar toda a fricção do processo e permitir que as pessoas utilizem a tecnologia e muitas vezes nem perceberem que estão fazendo alguma coisa diferente ou tecnológica, foi uma coisa muito importante para a gente crescer também. Trazer essa abordagem humanizada para a tecnologia, para que o nosso mercado, que é um mercado que está se digitalizando, passa um pouquinho mais... Um pouquinho depois do mercado financeiro puro e que tem uma cultura um pouco diferente, ele pudesse sentir a vontade de adotar essas novas tecnologias também. E como que hoje você capta seus clientes? A gente tem um processo que ele é... Vamos dizer assim, tem três frentes. Ele tem um processo que é muito orgânico, então a gente tem clientes indicando clientes e a gente cresceu cinco vezes em 2020... 21, perdão. Com esse processo orgânico, nós temos um processo que ele é baseado em marketing, em nossa atuação institucional, então eu atuo muito em fóruns qualificados, de debate de regulamentação, etc. E também temos uma máquina de venda, que é o que a gente tem dentro de casa, pessoas fazendo a prospecção por telefone, e aí a gente consegue atingir vários perfis de clientes com essas três atuações. João, como você vê hoje o mercado de fintech? Está num crescimento? Como que está indo nesse mercado? Olha, o mercado de fintechs no Brasil, hoje a gente estima que deve ter umas 1.400 fintechs. E logicamente, ano passado foi um ano, todo mundo fala, acabou o investimento, acabou o investimento. Certamente, o volume de investimentos total reduziu, porque os grandes players que recebem centenas de milhões de reais ou de dólares, esse dinheiro realmente reduziu. Mas no early stage, não reduziu. Em particular no Brasil, o Brasil, toda a hub financeira do mundo está se transformando em uma hub fintech. Isso foi porque existe a questão de empreendedorismo, de dinheiro para investimento, e quando você tem um regulador moderno, isso se acelera. E o Brasil tem um regulador muito moderno, que está fazendo grandes regulações para inovações. Isso está permitindo que mais fintechs entrem no mercado. Então, eu imagino que apesar do que se fala da crise, a gente vai ter mais fintechs. Eu acho que esse número vai dobrar em dois ou três anos aqui no Brasil. Em particular, pelo fato do Banco Central do Brasil ser uma referência para o mundo e vai fazer com que novas oportunidades apareçam por aqui. Nós, por exemplo, nos nossos fundos fintechs, nós não paramos de investir durante 2021 e 2022. E continuamos procurando boas fintechs, de novo, que tirem fricção desse tema financeiro, que entendam nichos que não são entendidos por grandes instituições. E eu acho que o mercado inteiro vai reagir dessa maneira também. Então, para quem tem boas ideias e tem uma boa proposta, existe, acho que, investimento disponível para que ele possa pôr suas ideias de maneira robusta para andar. O João falou de regulamentações. Hoje, a BART Digital está regulamentada em qual processo? Hoje, nós não nos enquadramos em nenhuma figura regulada. Nós temos atuações que acabam sendo de prestação de serviço tecnológico mesmo. E nós temos conexões com instituições financeiras, até voltando àquele suposto antagonismo que existe. Não, a gente realmente é parceiro. E temos parceria com escrituradoras, perdão, com registradoras, etc. Então, a BART acaba sendo essa camada que trabalha a tecnologia como uma forma de melhorar a usabilidade pelo usuário, mas não necessariamente atuando nesses nichos regulados que existem hoje. Hoje, você acha que a regulamentação que o Brasil tem, ela ajuda as startups ou ela meio que acaba travando um pouco? Não, se pegar no mercado financeiro, o contrário. Acho que a regulação está vindo exatamente para democratizar. O Banco Central trabalha muito numa questão de assimetria de informação, que permite esses Open Banking, Open Finance, que na verdade vai permear todo o mercado, para Open Energy, para Open Health, para Open Insurance, que permite com que os custos, os valores e a precificação seja menor para o usuário e permite que novas soluções mais criativas apareçam também. Então, acho que a regulação, do ponto de vista do mercado financeiro, tem vindo para ajudar. E eu vejo outras agências reguladoras também trabalhando assim. E no caso aqui da BART particular, imagina que o agro é um trator, sem fazer trocadilho, para a nossa economia. O Brasil realmente é um país que tem o agro, e o agro modernizado, ganhando eficiência, ele vai ser sempre um diferencial para o país. O agro cresceu bastante na pandemia para cá, foi um dos grandes fatores. Como que você vê a BART daqui a alguns anos? Qual que é a expectativa de vocês? Bom, se eu puder só voltar um pouquinho, eu queria só pegar o gancho na regulamentação também, falar do que a gente tem visto de regulamentação no agronegócio. A gente viu nos últimos dois, três anos, um avanço muito grande do regulador em permitir que cada vez mais o agronegócio captasse recursos no mercado de capitais, em vez de depender exclusivamente, exclusivamente não, mas de uma forma tão pesada, de recursos subsidiados, ou então de instituições financeiras. Isso foi abrir uma oportunidade muito grande para as startups. Por quê? Porque as startups, elas geralmente atuam via captação no mercado de capitais, né? E isso tem aberto uma janela de oportunidades para a criação de novas agfintechs. Tanto que nos últimos dois, três, dois anos, principalmente, a gente viu um aumento muito grande, né? No número de startups que querem conceder crédito para o agronegócio. Então, eu corroboro da visão do João de que o nosso regulador, ele é um regulador moderno e muitas vezes ele traz oportunidades que o mercado, às vezes, demora dois, três anos para entender como trabalhar, porque realmente ele antecipa muita coisa. Agora, falando sobre a BART no futuro. Bom, é claro que o trabalho de uma startup é aprender no caminho, então a gente sempre vai aprendendo com as experiências que a gente tem com o nosso cliente, mas a gente vê a BART realmente como um player agnóstico, ou seja, um player que vai se conectar com muitas empresas, vai permitir que muitas empresas terceirizem essa parte do trabalho que é a de digitalização dos seus recebíveis do agronegócio, mas também tendo uma atuação transversal. Por que eu falo transversal? Como a gente tem clientes hoje de perfis diversos, revendas cooperativas, indústrias, outras fintechs, nós atendemos muita fintech, a gente consegue muitas vezes estar no mesmo processo em diferentes momentos, então a gente consegue ter essa atuação transversal. Então a nossa proposta é cada vez mais evoluir tecnologicamente para que a gente possa ser uma infraestrutura de emissão e transacionamento de recebíveis do agronegócio. Você recebeu o aporte da Bossa Nova já faz quanto tempo? Faz uns seis meses. Faz seis meses. O que você já aprendeu? Você viu que a Bossa Nova, a gente dá uma estrutura para as nossas investidas. O que você aprendeu desse tempo para cá? O que você espera da Bossa Nova depois que você entrou nesses dois estratégias de investimentos que têm dois olhares diferentes? Sim. Bom, eu acho que principalmente esse networking qualificado que a gente tem aqui com os investidores, com os mentores. Eu conheci bastante gente via conexões da Bossa Nova. E eu acho que essas conversas que a gente tem para apresentar o negócio, para apresentar a estratégia, de ter a possibilidade de ter olhares de fora. Porque às vezes não é uma pessoa tão especialista no negócio que você está ali desenvolvendo, mas é uma pessoa que é especialista em áreas relacionadas e muitas vezes pode te trazer uma ideia que você não tem. Às vezes a gente está no dia a dia há muito tempo fazendo a mesma coisa e a gente deixa de enxergar algumas oportunidades até de enxergar algumas ameaças. Então ter essas pessoas que entendem muito de um nicho de mercado olhando para o seu negócio é muito valioso. E eu acho que a expectativa é continuar aproveitando essa rede de mentores. Eu acho que toda vez que a gente tem uma conversa, surge algo novo. Então para a gente está sendo muito produtivo. Você também já mentorou muitas startups por aí, né? Hoje em dia você já tem a noção de quantas startups você já mentorou? Olha, a gente já... Você vai pegar o caso de fintechs, né? Nós já investimos em mais de 20 fintechs aqui na Bossa. Eu devo ter falado com umas 200. E muitas delas a gente acaba mentorando, mas de verdade é sempre uma troca. Eu estou aprendendo. Cada vez que eu aprendo eu consigo reciclar e passar de novo. Então mesmo com as conversas com a Mariana, a gente está aprendendo. É um mundo novo, o próprio agro, né? O que também nos... Acaba nos chamando a atenção. É um apelo para que a gente faça isso juntos, né? Então muito do nosso público são pessoas que estão aprendendo também nesse mundo de fintech. Qual que é a maior... Você vê que o erro mais cometido normalmente é quem está aprendendo normalmente que está entrando nesse mercado. É foco, né? Então porque para você... Quando você entra e resolve fazer uma fintech, uma startup, a primeira coisa que você tem na cabeça é a questão do teu propósito. Muita gente fala da dor, né? Que você está resolvendo, mas na verdade você está desenvolvendo algo que o cara que está ali do lado, o teu usuário, o teu cliente, vai olhar e falar nossa, preciso da parte digital para viver. A primeira coisa é essa. Se você tem essa convicção, aí você pode ir para os passos seguintes, desenhar a tua estratégia. Logicamente você tem que desenhar uma solução uau, né? Porque não adianta você ter um super propósito e não ter uma solução uau, porque de repente empera no meio do caminho. E vice-versa, não dá para ter uma solução uau que não tenha algo que seja assim, nossa, eu preciso, realmente a parte está me resolvendo a vida. Então essa questão de você estar desenvolvendo algo que realmente é algo que o mundo precisa, que a comunidade precisa e que de verdade vai afetar a vida de milhares ou de milhões de pessoas, é muito importante. Então acho que é a condição principal. Logicamente, uma vez que você tem isso, a habilidade de execução faz toda a diferença, mas vale uma boa execução do que mil ideias. Maravilha. Gente, eu já vou finalizando o podcast aqui, só foi um papo muito divertido. Só para finalizar aqui, a última pergunta que eu vou fazer para você é o que você espera da parte digital nos próximos meses aqui, depois desse aporte que a gente fez? A Mariana pode falar com mais propriedade, mas a demanda de financiamento no Brasil para a água é algo próximo de um bilhão, 800 bilhões, 700 bilhões, algo de um número dessa natureza. Então existe um mercado enorme para você ser aproveitado e você trabalhar em uma fintech que está trabalhada dentro de um propósito, que é o agro. Eu acredito muito que as fintechs no futuro vão estar embebidas no dia a dia. As fintechs não vão fazer parcerias só com bancos. As fintechs vão fazer parcerias no futuro, espero, já que eu estou aqui no mundo de COP27, vão fazer parcerias com clean techs, com water techs, de forma a resolver realmente os problemas da comunidade e da sociedade. E o agro tem muito a ver com isso, tem muito a ver com essa questão de você usar, olhar o meio ambiente de uma maneira simples, de uma maneira clara, de uma maneira que você tenha um propósito para ajudar as comunidades e dar eficiência no agro. Acho que tem isso. Então o que a gente espera é ver essa fintech, agritech, sendo super bem sucedida e a gente vai estar junto com elas. E aqui na Bossa, você sabe, né? A gente não gosta daquela máxima do Vale do Silício e do Spray and Prey. Eu sempre repito, aqui é Spray and Help. E na verdade vice-versa, Spray, Help and Learn. Então nós vamos ajudar e aprender junto com a Bate Digital. E eu vejo a Bate aí muito bem sucedida nesses próximos anos aqui. E você, Mariana, só para finalizar, como que você entrou, como você conheceu a Bossa Nova? Como que foi o entrar aqui? Poxa, eu vou te falar que eu não sei a primeira vez que eu entrei em contato o que eu soube da Bossa. Que, de certa forma, é algo bom porque mostra que vocês estão super participantes do ambiente de ecossistemas. Eu participo muito de ecossistemas, de eventos, de startup, de inovação. E eu acredito que foi nesses eventos mesmo. O papo foi muito ótimo, fluiu. Quem está em casa deve ter aprendido, entendido. E, gente, quem está vendo esse vídeo no YouTube, segue o nosso canal, curta, comenta, faça perguntas. E quem está vendo no podcast, compartilha. Porque é isso aí. Muito obrigado, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada. Foi um prazer. Muito legal. Tchau, tchau. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.